Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje como atualizar os dados cadastrados do CPF porque está acontecendo muito problema de muita gente não estar conseguindo acessar alguns sites do governo para cadastro sociais, alistamento e tudo mais porque existe divergência de informação talvez quando você fez o seu CPF você não tinha o título de eleitor ou você não lançou o título de eleitor quando você fez o seu CPF por isso que dá muito problema, tá? vou ensinar vocês, eu vou deixar o link direto para vocês aqui na descrição desse vídeo, certo? você clica no link depois que você clicar no link, vai abrir o site da Receita Federal pode ser que apareça um problema de exceção de segurança se aparecer no seu caso, você vai clicar no botão avançado e vai clicar depois no botão ir para site, certinho? se aparecer isso para você aqui vai estar no site da Receita Federal o link vai estar na descrição do vídeo, tá? e se você tiver dúvidas, pode deixar aqui na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo todo mundo todo mundo eu vou estar respondendo, certo? entra no site aqui da Receita você vai apertar aqui em CPF depois que você apertar CPF você vai esperar abrir a página depois que você abrir a página você vai vai abrir a página nessa parte aqui você pode vir aqui, alterar cadastro do seu CPF depois que você clicar em alterar cadastro você pode abaixar aqui tudo e vai clicar nesse link azul certo? vou deixar esse link azul direto também na descrição mas é melhor fazer o passo a passo se acontecer esse problema aqui tá vendo? sua conexão não é particular você clica em avançado depois você pode clicar aqui em ir para não segura é seguro sim, tá? é porque só uma exceção de segurança certo? pode apertar depois que apertar você vai vir aqui para a ficha de atualização porque pode ser que não dá certo justamente por causa disso aqui ó título de leitor ou talvez seu nome de sua mãe tá errado, entendeu? ou talvez a sua mãe alterou o nome talvez a pessoa casa o endereço tá errado, entendeu? é só você vir aqui e colocar seus dados tudinho do jeito que tá aqui é muito simples, certo? preencher os seus dados aqui clica em limpar em enviar, perdão clica em enviar depois você clicar em enviar aí vai aparecer a mensagem que a atualização do cadastro já foi feita aí então você vai pode aguardar talvez o sistema já não caia na hora mas espera um dia ou dois dias para você for fazer o que você precisa com o seu CPF, certinho? aí depois disso o seu CPF vai estar regularizado a parte de atualização cadastral certo? então se o problema for por isso vai parar de acontecer mas permanecer o erro você tem que procurar a Receita Federal mais próxima aí da sua residência para você olhar direitinho o que é o problema, tá? mas o primeiro passo faça a atualização direto a sua casa atualização do seu CPF tá? para você receber os auxílios auxílios emergenciais certinho? é isso é o vídeo muito simples muito obrigado por assistir esse vídeo tá? se inscreve aqui no canal compartilhe para chegar até mais pessoas certo? um abraço valeu e até mais tá? tá? Obrigado.